E aí galera, boa noite, loja de hoje, vamos ver a loja, acabou de sair um shorts aqui no canal falando das novas skins do Naruto que foram confirmadas e eu faço um vídeo mostrando a loja completa todo santo dia aqui no canal, tá bom? Então se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, igual os inscritos no meu canal A gente tem Comandante Escarlate, Elite Carmezinho, Marius, Assassina Atlética, Mira Morta, Artilheira Bruta, Taxista, né? Ah, isso aqui é legal Boas recordações, mano, era bosque lamorioso, o que era que ficava essa na temporada X? A gente tem Twitch, isso aqui é o quê? Ah, tá Aqui a gente tem direto pro gol, né? Já estava aqui ontem, mostrei tudo pra vocês Orgulho Royal também tá aqui, que são skins grátis, cara Skins não, todo dia eu falo skins, são itens grátis, né? Duna continua, os pacotões não tem nada de novo Clube do Fortnite, então destaque da loja de hoje Tem nada de novo, né? Vai pra essa aba aqui, deixa o celular, inscreve no canal Se for comprar qualquer coisa, é código CRITICAL E aí